Salve, salve nação tricolor! Meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui no canal, nós vamos trocar ideia sobre o jogo de ontem, nesse empate de um a um. Vamos falar sobre essa reformulação silenciosa que vem acontecendo no São Paulo. Cinco nomes que já vem circulando aí, que não vão fazer parte para 2022 do elenco. Vamos trocar essa ideia aí também. Você que não faz parte do canal, aperta esse botãozinho vermelho de se inscreva, vem fazer parte do canal, aperte a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos. Temos vídeos todos os dias para trocar aquela ideia, tá? Você deixa seu comentário que a gente responde a todos e vamos que vamos. E você que já faz parte do canal, já deixa aquele like aí no comecinho do vídeo também, para deixar aquela posta, né? E já vamos deixando aquele comentário que vocês sabem que a gente responde a todos. E vamos que vamos para o vídeo. Já vamos começando vamos trocando aquela ideia sobre o jogo de ontem, né? Que eu também quero saber, né? Se você quiser deixar aí, a ideia de você, deixa. O que que você achou do jogo de ontem? Eu gostei. Eu gostei apesar do empate, tá? Falha. A falha aqui eu já digo, tá? A falha do gol. Se não acontecer uma falha, não sai gol também, tá? É difícil o gol perfeito. Principalmente no nosso futebol brasileiro. Mas teve a falha de dois jogadores, tá? Dois meninos da base que depois, durante o jogo, jogaram muita bola. Mas foi o comecinho do jogo, tá? E eles logo deram um vacilo. que foi o Luan e o Rodrigo Nestor, tá? Deixaram o espaço pro jogador o chanches, né? Do Santos. Dominar, ajeitar, olhar e colocar a bola. Daí também fica difícil, né? Aí fica difícil. Daí fica fácil, né? Que deixaram o espaço, né? O Rodrigo Nestor ficou marcando por zona e o Luan, ele ficou nesse lado de cá. Parado. Parado. Então, o chanches, botou o pé em cima da bola, ajeitou, olhou e colocou e ninguém chegou. Então, né? Aí fica, aí deixa um jogador desse. Com a qualidade que o cara tem. Dominar, olhar. Toma. Aí, aí fica a mesma coisa que tirar doce de uma criança. Aí ficou fácil. Mas depois eles se redimiram, jogaram o jogo bem. É coisa que eles têm que aprender. São novos? São. Mas entre aspas, tá? São novos de idade. Mas não são novos no futebol, tá? Já deu tempo pra ganhar uma casca. Deu. Tá jogando primeira divisão, jogando time grande. Tá aí jogando. Já tá na hora pra ter noção que o jogo entrou. O juiz apitou. Desde o primeiro segundo, tem que tá ligado. A 120. Tá? A 120 volts. Tem que tá ligado no máximo. É profissional. Primeira divisão. Piscotial. Facilo de um, bota o trabalho de todos a perder. Tá? Mesmo assim conseguimos um empate. Um pênalti. Né? Que o cara fica até meio assim, né? Tá? O cara deu uma... Mas eu acho que ali também foi meio que demais. Não sei. Mas... Nós fomos tão prejudicados, né? Tá bom. Não. É... Menos... Menos uma, né? Né? Que... Até teve, mas foi, olha... Foi aquela... Aquela lambidinha no cabelo de mosquito. Né? Mas... Eu não daria. Eu não daria. Tá. Vamos ser... Se é pra nós ser honestos, né? Mas nós fomos bastante roubados também. E vamos lá. Mas agora vamos pra partida. Vamos ver que o... Como é que foi. Ó. Começou. O time foi bem. Só que é o seguinte. O meio campo. Não conseguiu abastecer os nossos atacantes. Tá? Então aí não rendeu o esperado. Com Marquinhos. Com Caleri. Luciano. E Rigoni. Não. Não rendeu. Tá? O meio não conseguiu abastecer. No momento que sai o Marquinhos. E entra o Gabriel Sara. O time. Tá? Tá? Começa a conseguir abastecer. Porque o meio preenche. Não é que o Gabriel Sara... Não é isso. É que ele... Ele é muito bom estar larioso, né? Ele corre pra um lado. Corre pro outro. Aguerrido também. Né? Não tem aquela qualidade toda ainda, né? Mas é um rapaz novo. De repente, né? Vem... Pode vir uma boa fase aí. Mas ele foi mais útil. Tá? Do que o menino. Porque o menino joga aberto. Ele é um extrema. Ele vai precisar de um meia. Para estar... Lançando essa bola pra ele. E não tinha esse meia. Para estar lançando um ponta. Não tinha esse meio. Tá? Era uma ligação mais direta. Então... Quer dizer... Era uma bola espirrada. Era difícil chegar uma bola. Então quer dizer... Que o futebol do Marquinhos já não... Não tá dando ainda. Não temos peças ainda. Como é que vai ser usado o Marquinhos? Na minha... Percepção. Tá? Segura o Marquinhos. Sai com o Rigoni. Luciano. Né? E o Caleri. O Caleri vai ter que tirar. Vai. Tira o Caleri. Bota o Marquinhos. Puxa o Rigoni pra centroavante. Tá? O menino vai participar bastante. Vai ganhar casca. Né? E assim o time também empurrou o meio. Tá? Porque não adianta jogar com quatro atacantes e deixar o meio esse buraco que ficou. Né? Tanto que né? Foi a hora que nós levemos o gol. Os meninos deram essa moscada que eu falei agora pra vocês. Né? Minha percepção é essa. Tá? Não se inscreveu ainda? Já se inscreve. Tá? Deixa aquele likezinho. Não se esqueça. Já vão deixando o comentário de vocês. Que agora nós vamos trocar ideia sobre a reformulação silenciosa que vem acontecendo no São Paulo. Tá? Cinco nomes de jogadores. Tá? Já vem circulando nos bastidores do São Paulo. Que não vão ficar. Tá? Tá? Notícia também dada em primeira mão do Arnaldo. Arnaldo. Tá? Do canal Arnaldo Tironi. Tá? Já deixando os créditos aqui. Tá? Sobre esses cinco nomes que nós vamos fazer essa parte do vídeo agora. Tá? Nós vamos trocar essa ideia. Primeiro da lista que vem encabeçando aí. É Vitor Bueno. Que já não vai fazer parte do elenco para 2022. Tá? Isso sendo com comissão técnica de Hernan Crespo ficando. ou não. Tá? Esses cinco nomes. Vai ser isso. Uns vão ser feito acordo. Outros vão ser arrumados algum clube para jogar. O time não vai poder fazer uma rescisão igual fez com o Daniel Alves. Senão o time vai... Né? Vai arrebentar de vez daí, né? O time não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então... Mas vai fazer um jeito de despachar. Tá? Vamos dar um jeito de despachar esses caras. Tá? Vitor Bueno. Né? Outro. Que esse aqui eu fiquei admirado também. Até eu achei que mesmo não estando bem agora. Tá? Esse ia ficar para 2022. Esse aqui eu mesmo fiquei meio assim. Não sei se vai surpreender vocês. Tá? Que mesmo mal o São Paulo faz isso, né? Mas como ele foi bem... Aí no começo do ano. Foi dado como o melhor lateral do Brasil. É. Ele mesmo que eu tô falando. O Reinaldo. Reinaldo também já não... Não vai fazer parte do elenco para 2022, né? Vamos ver o que vai ser feito com o Reinaldo também. Com o Vitor Bueno e com esses caras, né? Vai deixando a opinião de vocês. Algum desses aqui que a gente tá falando. Que já vem circulando aí. Vocês quereriam... Que o São Paulo ficasse para 2022? Tá? Vamos lá. O William Maluco. Não, mas esse... Só faltava mesmo, né? Só faltava mesmo, né? Mas aqui não precisa a gente nem tá explicando, né? O William Maluco é esse do... Que não joga, né? Que não joga, né? Que não joga e ganha quinhentos pau por mês. Tá um mingauzinho na sombra. Hum... Quanto... São Paulinho vai enchendo a conta e ele vai enchendo a barriguinha só na sombra. Tá no mingauzinho. Né? Tá na... Tá na hora de só acordar mesmo, hein? Tá na hora de só acordar. Outro... Né? Que esse a gente já vem trazendo aqui no canal há bastante tempo, né? Que não ficaria mesmo para 2022 e vem se confirmando. Tá? A cada dia a mais. Éder. O Éder é o outro que não vai fazer parte do elenco para 2022. Tá? Isso já são decisões com comissão técnica, decisões já da diretoria, mesmo sendo com outro treinador ou não. Volto a dizer aqui, tá? Esses aqui, a diretoria tá tomando decisões. Vai dar... Não que seja todos dispensados, mas não vai fazer parte do elenco do São Paulo para jogar os campeonatos de 2022, tá? E vamos por último, que é o Benítez. Tá? O Benítez não vai fazer parte do elenco de 2022 também. E eu quero saber o que vocês acharam desses nomes, tá? Deixa o comentário de vocês. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve. Deixa aquele like aí, que nós troca aquela ideia. Amanhã estamos de novo aí com mais notícias do Tricolor para nós trocar aquela resenha. Salve, salve, nação. Salve, salve, Tricolor. É nóis! E aí